Bem, queridos, cheguei. Olha só. Essa questão de vestes, calçados, cabelo, indumentária, tudo isso é uma questão de cultura e costume. Só isso. Vou dar um exemplo. Houve uma época em que usar o véu para cobrir o rosto, a mulher que usava o véu para cobrir o rosto, as mulheres que faziam isso eram as prostitutas, certo? Vou dar um exemplo. Judá tinha um filho que era casado com uma mulher. Essa mulher se chamava Tamar. O marido de Tamar, que era filho de Judá, morreu. Presta atenção. E o costume deles era o seguinte. Quando morria o marido, a mulher se casava com o irmão. Principalmente se aquele casal não tivesse nenhum filho. Aí a mulher se casava com o irmão do marido para poder dar continuidade, a semente, a linhagem do irmão dele. Para o irmão dele, aquela família não ficar desonrada. Aí os filhos que aquela mulher teria com o irmão, é como se ela tivesse tido filho com o marido dela, o falecido. Isso era uma cultura. Isso era um costume. Só que o marido de Tamar morreu. Escuta essa história. O marido de Tamar morreu e o cunhado dela chegou à idade de se casar e ele não foi dado a ela como esposo. E ela não foi dada a ele como esposa. E aí o tempo se passou e houve um dia em que o sogro dela, o pai do marido dela e do irmão que era para ser marido dela, foi na região onde ela morava. E ela ficou sabendo que ele ia lá para mexer com ovelhas e fazer algumas coisas. Mexer com rebanho, negociar ovelhas. Quando ela soube que o sogro dela ia lá, ela viu a oportunidade de ela honrar o marido dela que tinha morrido. E a única forma que ela fez foi o que está escrito em Gênesis, capítulo 38, versículo 12 até o versículo 17. Mas eu vou narrar o que está escrito. No versículo 13, alguém avisou para ela que o sogro dela estaria lá na Entimate, que era a região que ela morava. Ele estava chegando lá para tosquear ovelhas, tirar a lã das ovelhas. Quando ela soube isso, versículo 14, diz assim, então ela se despiu dos vestidos da sua viúvez, porque ela se vestia de viúva, porque o marido dela tinha morrido. Ela se tirou a roupa de viúva, certo? E se cobriu com o véu. Versículo 14, Gênesis 38, 14. Então ela se despiu dos vestidos da sua nudez e se cobriu com o véu. E assim envolvida, assentou-se a porta de Enaim, a porta de um vilarejo, na entrada de uma casa lá, que está no caminho de Timate. Porque ela via que, sei lá, que era o cunhado dela, já era homem, e ela não lhe fora dado por mulher. Ela se vestiu de prostituta para esperar o sogro dela passar. Versículo 15. Ao vê-la, ou seja, quando o sogro dela viu ela, ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Ou seja, na cultura daquela época, as mulheres que usavam o véu para cobrir o rosto eram as prostitutas. Olha só. Aí a Bíblia diz que ele se dirigiu e dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia ele que ela era sua nora. Pronto. É uma longa história. Mas enfim, a minha explicação aqui é, o véu é algo de costume e de cultura. Não tem nada a ver na relação entre o homem e Deus, mas tem tudo a ver na relação cultural, dependendo do ambiente, do lugar, dependendo do povo, da civilização, onde aquele costume está inserido. Olha só como era que os religiosos interpretavam essa questão da lei. E Paulo está dizendo isso aqui, não é aconselhando não. Paulo está aqui, é censurando. Eu não vou ler todo o contexto, mas em 1 Coríntios, conforme o meu amigo aí, ele acabou de frisar o Valmir, ele citou o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 4. Olha só. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Ou seja, o homem, era costume deles, segundo a lei deles, que o homem tinha que orar, fazer as suas orações ou profetizar, ou seja, falar ao povo, com a cabeça descoberta. E era costume deles, dos judeus, usar chapéu na cabeça, usar alguma coisa para cobrir a sua cabeça. Sempre foi, até hoje, é costume dos judeus, dos homens, andar com a cabeça coberta, com chapéu. Mas quando eles entravam no templo, quando eles iam orar ou quando eles iam profetizar, eles tiravam o chapéu da cabeça. Por isso que diz, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é a mesma coisa como se tivesse rapada. Olha só, no costume dos judeus, entendeu? Na liturgia deles, na cultura deles, da religião deles, o homem tinha que orar e profetizar com a cabeça descoberta. Já a mulher tinha que orar e profetizar com a cabeça coberta. Você está entendendo aí? Lembra do que eu falei naquele primeiro áudio, quando eu ainda estava na casa da minha cunhada? Vamos lá. Versículo 6. Se mantém lembrando do que eu falei. Aí em versículo 7. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Olha só. Eles dizem que apenas o homem é a imagem de Deus. A mulher não. Mas a mulher é a glória do homem. Mas quando a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem, não está falando o homem de sexo masculino. Está falando de gênero. O gênero humano. Entendeu? O gênero. Não a sexualidade. Aí ele diz no versículo 8. Porque o homem não provei da mulher, mas a mulher veio do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Ou seja, machismo explícito. Por quê? Porque isso aqui é cultura. Isso aqui é costume. Isso aqui é religiosidade. Não tem nada a ver com crença, com agradar a Deus. A maior prova de que isso aqui é costume e a cultura e a religiosidade é que na época de Jacó, que eu citei agora há pouco, que um dos filhos de Jacó acabou se relacionando com a Nora, porque ela cobriu a cabeça. E naquele tempo, a mulher cobria a cabeça com o véu. As que cobriu eram as prostitutas. Olha a diferença. Naquela época, a mulher cobria a cabeça com o véu e era desonra. Já agora, nessa outra época, era desonra a mulher andar com a cabeça descoberta. Tudo isso é cultura. Tudo isso é costume. Tudo isso é liturgia. Tudo isso é religiosidade. Não tem nada a ver com santidade, agradar a Deus, se aproximar de Deus. Não tem nada a ver. Deus tem nada a ver. Agora, já no conceito de Paulo, Paulo está esclarecendo lá em 1 Coríntios 11, 15. No mesmo capítulo, no versículo 6, ele está levantando uma crítica para os homens que dizem que a mulher tem que profetizar e orar com a cabeça coberta. Tem que ser coberta com o véu. Já Paulo diz no mesmo capítulo, para o mesmo povo, no versículo 15, ele diz assim, se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois a cabeleira, ou o seu cabelo, lhe é dado em lugar de véu. O véu da mulher é que é o seu cabelo. O cabelo da mulher é que é o seu véu. Entendeu? Esse negócio de usar um utensílio na cabeça para agradar a Deus, se não usar, não está agradando a Deus e nem ao seu marido, isso é cultura. E detalhe, cultura judaica, cultura religiosa. Tem nada a ver com o Brasil e nem com outras nações. É igual as mulheres do Afeganistão, as mulheres do Iraque, do Paquistão, daquelas regiões da Síria, que tem que andar com a cabeça coberta, com aquele agdá, não sei o que tem o nomezinho que diz. Todas as mulheres andam totalmente cobertas. Mas aquilo ali é o que? É cultura deles. Só que essa questão de se casar com o véu, se casar com o véu e demonstrando virgindade, também é coisa cultural, certo? Vocês sabem disso. Observam que, assim como naquela época a mulher usava o véu, cobria o rosto, eram as prostitutas, elas cobriam para esconder a sua identificação, justamente por causa da vergonha. Porque a mulher que era prostituta, ela não podia ficar se expondo assim. Por isso que elas usavam o véu. Entendeu? A mulher de vergonha, mulher de caráter daquela época, elas andavam com a cara limpa, descoberta. Depois virou cultura que a mulher tinha que andar com a cara coberta. Aí Paulo disse que o véu da mulher que cobre a cabeça é o seu cabelo. Porque o costume, o véu que cobria o rosto, era justamente o véu das prostitutas naquela época. E aí essa cultura virou de entrar no templo para pregar ou para orar com o rosto coberto, para esconder a sua vergonha, para esconder. Isso para eles, na cultura dos judeus, era como se eles estivessem desonrando a Deus, a mulher entrar com o rosto descoberto. Mas o homem entrava com o rosto descoberto. Entendeu? Então, não passa de cultura, não passa de liturgia, não passa de dogma. Cultura, costume, liturgia e dogma se resume tudo a isso.